Eu acho que eu levo jeito pra te fazer Feliz então deixa e sempre agar no meu prazer Vem beijar minha boca e beber mil goles de amor Eu assumo, eu amo, o gosto doce do seu sabor Paixão tá forte, traz tanta dependência Tô viciado em você, como uma abelha no mel Pedaço do céu Eu vou encher a cara com seus beijos, claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa, hoje eu vou Beber mil goles de amor Vem beijar minha boca e beber mil goles de amor Eu assumo, eu amo, o gosto doce do seu sabor Paixão tá forte, traz tanta dependência Tô viciado em você, como uma abelha no mel Pedaço do céu Eu vou encher a cara com seus beijos, claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa, hoje eu vou Beber mil goles de amor Eu vou encher a cara com seus beijos, claro que é você Eu vou encher a cara com seus beijos, claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa, hoje eu vou Beber mil goles de amor Hoje eu vou Beber mil goles de amor Eu vou te ver mil goles de amor Eu vou te ver mil goles de amor